Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e no seu lar nesta hora. Mais uma vez estamos de volta com o programa Cântico de Sião. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos sabem que a última semana passada eu falei para os irmãos que estavam viajando, fazendo uma missão na cidade de Maranhão. Passamos por várias cidades, andamos por vários lugares. E graças a Deus, com muito sofrimento, irmãos. Mas estou viva para a glória de Deus. Foi muita luta, irmãos. Calor tremendo, adoeci. Só o sangue de Jesus. Estou desacostumada da quentura. Então, isso nos prejudica muito. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos dá vitória por nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. Irmãos, tenho andado por aí, tenho visto, irmãos, que realmente Jesus está voltando. O mundo atual que nós estamos vivendo, irmãos, estão totalmente esquecidos. E nós precisamos, irmãos, de estar arraigados na palavra de Deus. Nós precisamos estar arraigados na oração, no poder de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo que acontece aqui na terra, como é que diz? É pela vontade do Senhor, né, irmãos? Mas, irmãos, o mundo está em desespero, em carência espiritual. Mas as pessoas não estão reconhecendo nada disso. E a gente vê que realmente o mundo está perdido. Mas nós devemos nos assegurar em Deus e na nossa salvação, irmãos. Porque, olha, irmãos, o evangelho não é o mesmo mais. Mudou. O evangelho não é mais o mesmo. Mudou mesmo. Mas nós estamos aqui. Glória a Jesus. Sobrevivi àquela temporada quentíssima do Maranhão, que eu quase morro ali. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu estou viva. E agora já estou de volta para a minha casa. Retomando o meu avião para os Estados Unidos. Ok? Nesta semana. E eu louvo ao Senhor por todos os dias que eu fiquei aqui. Agradeço a Deus pela bondade do Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. Por tudo que o Senhor fez e continuou fazendo. Também orei bastante por vocês. Ontem mesmo nós tivemos um culto no monte. Na qual nós oramos por toda a nação brasileira. Por todos os irmãos. Fizemos um culto ao vivo. E creio que, se você quiser olhar no Cântico de Sião. Facebook Cântico de Sião ao vivo. Você vai ver o culto que nós fizemos lá em cima do monte. E orando por todos. Para a glória de Deus. Foi muito bom. Foi muito maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso mesmo. Gostaria de dizer um alô para todos vocês que nos assistem. Das partes longínquas do mundo. Quero agradecer a você desde já. Por toda a Europa. Por todos os países estrangeiros que têm nos acompanhado. Irmãos, eu agradeço a todos vocês. A todo território brasileiro também. Eu agradeço a todos os irmãos. Que tem sido uma bênção. Quero agradecer também o irmão Eduardo com sua esposa, irmã Juliana. Que desde que eu cheguei aqui. Que ela tenha entrado em contato comigo. A gente tem sido bênção na minha vida. E eu sei que é muito maravilhoso. A gente se conheceu. E olha, nem sabia. Através do YouTube. Cheguei aqui e hospedei bem perto da irmã Juliana. Como Deus faz as coisas. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ontem tivemos um culto abençoado na igreja dela. Na qual nós cantamos, falamos de Jesus. E assim por diante, irmãos. E aqui estou de volta para falar mais uma mensagem. Que o título é Estamos Vivendo Nos Últimos Dias. Como os irmãos sabem, aqui no Brasil, irmãos. É um pouco difícil para mim. Eu cheguei aqui antes de ontem. Até achei que eu estava sem meu computador. Porque deu um culto-circuito aqui na casa. Na qual eu estou. Porque foi muito trovões e relâmpago e tal. E eu esqueci de ligar o computador. Mas glória a Jesus. Que Jesus guardou meu computador. Está aqui lindo e perfeito. Maravilhoso e funcionando. Para a glória de Deus. Glória a Jesus. Então, a mensagem. Esse título dessa mensagem. O que a Bíblia realmente ensina? Estamos Vivendo Nos Últimos Dias? É uma pergunta. Aleluia. Capítulo 12 de Apocalipse. E Mateus 24 nos diz, irmãos. Que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas oremos ao Senhor. Tem pessoas que têm falado para mim. Irmão, por que você não ora no começo do culto? Quando você está fazendo no YouTube? Às vezes eu não oro no começo. Eu oro no fim, né, irmãos? Não faz muita diferença. Mas a irmã falou. Às vezes o vídeo é longo. A gente tem que assistir. Irmãos, se a gente quer falar alguma coisa sobre a Bíblia. Não tem como a gente falar cinco minutos. Dez minutos. Porque, irmãos, a grandeza de Deus é infinita. A gente fala é meses e anos e entra anos e sai anos. E a gente não acaba. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é santa. E tem muitos mistérios na palavra de Deus na qual nós podemos falar. Mas vou orar ao Senhor e orar por vocês. E também, dizendo àquelas pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal. Com muito prazer, nós olharemos seus comentários e responderemos na medida do possível. Irmãos, muitas pessoas reclamam. Muitas pessoas falam muitos palavrões. Mas esse canal é um canal cristão, irmãos. E não é aceitável palavrões nesse canal. Porque esse canal é só para a mensagem da palavra de Deus. Esse canal é santo. E ele é somente para pregar a palavra de Deus. Aleluia. E aqui eu estou mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Por mais um dia, por mais uma oportunidade que tu nos dá, Senhor. Meu Deus, quero te pedir nesta manhã, Senhor. Perdão por todos os meus pecados. Ó Deus, perdoa-me, Senhor, se tenho feito algo. Que não provém de ti. Jesus, visita nesta hora, meu Pai. A todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, Senhor. Que nos assistem. Por todos os países estrangeiros, Senhor. Pela América, Senhor Jesus. Ó Pai Santo. Ó Deus, por todas as partes do mundo. Ó Jesus, eu te peço, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, Jesus. Toma cada um nas tuas mãos. Envolve-a nos teu sangue, Senhor. Deus, toma cada vida nas tuas mãos. Jesus, eu te peço, Senhor. Para aqueles que não são salvos. Senhor, toque neles. Por aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura-os, Senhor. Por aqueles que estão em depressão, Senhor. Liberta, Jesus. Para a glória do teu nome. Senhor, qualquer que seja o problema. Falta de emprego. Falta de... Ó Deus. Situação financeira. Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus que sai todo mal. E eu abençoo a todo o povo brasileiro. Nesta manhã. No nome de Jesus Cristo. O Filho de Deus. Aleluia. Senhor, abençoa a mim que eu oro, Senhor. Senhor, ó Deus eterno. Abençoa, Jesus. A mim que oro, Pai Santo. Ó Deus. Pai, que eu seja, Senhor Jesus, abençoada. Nesta manhã para transmitir a tua palavra, Senhor. Porque eu sei que eu já estou abençoada. Mas, ó Deus, que as tuas mãos estejam sobre mim. Dá-me da tua graça. Dá-me do teu poder. Autoridade do céu, Senhor. Ajuda-me. Ó Deus. Em nome de Jesus. Paz. Meus irmãos, muitas pessoas, não muitas, uma, duas, reclamam, que dizem que muitas vezes eu falo muito alto. Outras vezes eu grito demais. Tem uma pessoa que eu não sei quem é, que essa pessoa não se identifica. Essa irmã, ela não se identifica. Ela fala que eu grito muito, que ela quer assistir e não pode. E que eu quero dar uma de cantora e eu não sei cantar. Você tem que dizer, irmãos, eu não estou me importando não, minha irmã. Se você gosta, se você deixa de gostar, eu estou louvando ao meu Deus. Estou louvando ao Deus da minha vida, ok? Então, eu nasci para ser levita e louvo ao Senhor. Se você gosta da música, se você não gosta, se você gosta da minha voz, se você não gosta, tudo bem. Eu não vou forçar você a gostar, certo? Mas, as pessoas é quem, irmãos, é difícil agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, certo? Mas, vamos falar aqui um pouquinho, irmãos, que eu queria cantar o hino, mas não vou cantar agora. Porque eu quero entregar essa mensagem para vocês. É uma mensagem que diz assim, estamos vivendo nos últimos dias? É uma pergunta. Estamos nós vivendo nos últimos dias? Que acontecimentos atuais foram preditos na Bíblia? Pergunta. O que a palavra de Deus diz sobre como seriam as pessoas nos últimos dias? São outra pergunta. Que coisas boas a Bíblia prediz a respeito dos últimos dias? Outra pergunta. Primeiro, onde podemos aprender sobre o futuro? Onde? Nós vamos decorrer nessa mensagem falando sobre isso. Então, você tem acompanhado as notícias, meus amados irmãos, na televisão? Então, já se perguntou o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino, irmãozinho, inesperados, que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã, ok? Tiago 4,14. No entanto, Jeová conhece o futuro. Só Deus é quem conhece o futuro. Isaías 46,10 diz. Há muito tempo, a sua palavra, a Bíblia prediz, não apenas as coisas ruins que acontecem hoje, mas também as coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro próximo. Aleluia, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 2 e 3. Que pergunta os discípulos fizeram a Jesus e que resposta o Senhor Jesus Cristo deu? Segundo, parágrafo. Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com a maldade e fará da terra um paraíso. Lucas 4,43. Seus ouvidos queriam saber quando viria esse reino. De fato, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe, qual será o sinal de sua presença e do final do sistema de todas as coisas? Louvado seja Deus. Mateus 24,3 diz. Em resposta, Jesus disse-lhes que apenas Jeová sabia exatamente quando viria o fim deste sistema mundial. Mateus 24,36. No entanto, Jesus prediz coisas que ocorreriam na terra pouco antes do reino trazer verdadeira paz e segurança à humanidade. O que ele predisse, meus amados irmãos, o que Jesus predisse está realmente acontecendo agora, nos dias na qual nós estamos vivendo e que nós precisamos de estar no Senhor, no Espírito de Deus, para termos a mente de Deus, para que nós possamos ver as coisas como estão acontecendo. Terceiro parágrafo. Antes de examinarmos as evidências de que estamos vivendo no final do sistema de todas as coisas, consideremos brevemente uma guerra que nenhum ser humano poderia observar. Ela ocorreu no domínio espiritual invisível, seu desfecho nos afeta. Ok? Uma guerra no céu. Aleluia. Quatro e cinco. O que ocorreu no céu logo após Jesus ter sido entronizado como rei? Você sabe? De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, o que resultaria da guerra no céu. O capítulo anterior deste livro explicou que Jesus Cristo se tornou rei no céu no ano de 1914. Leia Daniel 7, 13 a 14. Você vai ver. Assim que recebeu o poder do reino, Jesus agiu. Ok? Jesus agiu. E rompeu uma guerra no céu. Diz a Bíblia. Miguel, outro nome de Jesus. E os seus anjos batalharam contra o dragão, Satanás, o diabo. E o dragão e os seus anjos batalharam. Satanás e seus anjos maus e demônios perderam a guerra e foram expulsos do céu para a terra. Os fiéis filhos espirituais de Deus se alegraram com a expulsão de Satanás e seus demônios. Os humanos, porém, não teriam essa alegria. Em vez disso, a Bíblia predisse. Ai da terra, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aleluia. Apocalipse 12, 7, 9 a 12. Note que o resultaria da guerra no céu. Na sua ira, Satanás provocaria aflições ou dificuldades aos habitantes da terra. Como veremos, estamos vivendo agora neste período de aflições, irmão. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Mas será relativamente breve. Apenas pouco tempo. Até mesmo Satanás sabe disso. A Bíblia se refere a esse período como últimos dias. Aleluia. Segundo Timóteo 3, 1. Como é bom saber que Deus, em breve, vai aliviar a terra da influência do diabo. Que acontecem nos nossos tempos. Elas provam que estamos vivendo os últimos dias. Aleluia. E que o reino de Deus, em breve, trará bênçãos eternas para os que amam a Jeová ou a Deus. Claro, né? Porque Jeová é o próprio Deus. Primeiro, examinemos quatro aspectos do sinal que, segundo Jesus, marcaria a época em que nós estamos vivendo aqui na terra. Principais acontecimentos dos últimos dias. Preste atenção, irmão. Uma mensagem muito linda, ok? De modo que se cumprem, hoje, as palavras de Jesus, a respeito de guerras e da falta de alimentos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 7. Milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos. Um historiador britânico escreveu. O século XX foi o mais assassino na história registrada. Foi um século de guerras quase interrúptas, com apenas poucos e cursos períodos sem que houvesse, em algum lugar, um conflito armado, organizado. Um relatório do Instituto World Watch, ele diz, O número de vítimas fatais das guerras no século XX foi três vezes maior do que o de todas as guerras juntas, desde o primeiro século AD até 1899. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerras, desde 1914. Mesmo que saibamos por experiência própria, como é triste perder um ente querido na guerra, não podemos nem imaginar a enormidade do sofrimento e da dor multiplicada milhões e milhões de vezes. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí eu te pergunto, haverá falta de alimentos? Com certeza, irmãos. Mateus 24, 7. Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos últimos anos 30. No entanto, a falta de alimentos continua porque muitos não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-las. Nos países em desenvolvimento, bem mais de um bilhão de pessoas têm de viver com uma renda de um dólar, ok? Ou menos por dia. A maioria delas sofre de fome crônica, ok, irmãos? Fome crônica. Você já imaginou sobre isso? A Organização Mundial da Saúde avalia que a destruição é um dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. Preste bem atenção, irmãos. Então, o que indica que as profecias de Jesus a respeito de terremotos e pertinências têm se cumprido? É uma pergunta. Ok. Haverá grandes terremotos? Lucas 21, 11. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos da América, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos por ano, ok, irmãos? Por ano. Eles são fortes, o bastante para danificar prédios, rachar o solo. Ok? Rachar o solo. Rachar o solo. E, em média, todos os anos ocorrem terremotos. Todos os anos ocorrem terremotos. Suficientemente fortes para causar destruição total de prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900, o ano de 1900, certo? Desde o ano de 1900. Certa fonte declara, as melhores tecnologias reduziram apenas um pouco o número de mortes. Haverá pertilências? Lucas 21, 11. Apesar dos avanços da medicina antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas, como a tuberculose, a malária e a cólera, tornaram-se mais comum em décadas recentes. E certos tipos de doenças são cada vez mais difíceis de curar com os remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Alguns não têm cura conhecida e são fatais. Características das pessoas nos últimos dias. Veremos. Que características preditas em 2 Timóteo 3, 1, 5? Você observa nas pessoas hoje. Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Bíblia predisse também que os últimos dias seriam marcados por mudanças na sociedade humana. O apóstolo Paulo descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele disse, nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar. Leia Timóteo, 2 Timóteo 3, 1, 5. Paulo diz que as pessoas só amariam a si mesmo, amariam o dinheiro, seriam desobedientes aos pais, seriam desleais, seriam desnaturadas, seriam sem autodomínio, seriam ferozes, amariam os prazeres em vez de amarem a Deus. Essas são as pessoas do fim dos tempos. Manteriam uma aparência de devoção a Deus, a qual não exerceria nenhum poder nas suas vidas. Como o Salmo 92, 7 descreve o que acontecerá com os maus? Veja bem. Será que as pessoas em geral são assim onde você mora? Sem dúvida, em toda parte, há pessoas com características ruins. Isso indica que Deus agirá em breve, pois a Bíblia diz, quando os maus brotam como a erva e todos os malfeitores floresçam, é para serem iniquilados para sempre, diz a palavra de Deus, Salmo 97, 2. Agora, acontecimentos positivos. De que modo o conhecimento verdadeiro se tornou abundante neste tempo do fim? Os últimos dias, irmãos, sem dúvidas, estão cheios de aflições, exatamente como a Bíblia prediz. Neste mundo turbulento, porém, há acontecimentos positivos entre os adoradores de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Um minutinho, irmãos, aqui que eu vou responder com uma chamada. Tem alguém me chamando aqui o tempo todo e eu preciso de atender, ok? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ok, glória a Deus. Vamos ver se eu volto lá novamente no assunto que nós estávamos falando. Glória a Deus. Então, acontecimentos positivos. Vamos lá. O conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Prediz o livro bíblico de Daniel. Daniel, quando isso aconteceria, durante o tempo do fim, Daniel 12, 4, especialmente desde 1914, irmãos. Deus tem ajudado os que, de fato, desejam servi-lo a atender cada vez melhor a Bíblia. Eles têm aumentado o seu apreço pelas verdades preciosas a respeito do nome e dos propósitos de Deus, do sacrifício de resgate de Jesus Cristo, da condição dos mortos da ressurreição. Além disso, os adoradores de Deus têm aprendido a viver de um modo que é a beneficência e resulta em honra para Deus. Eles também passaram a entender mais claramente o papel do reino de Deus, aleluia. E como vai endireitar as coisas na terra? Como eles usam esse conhecimento? Essa pergunta nos leva ainda a outra profecia que se cumpre nesses últimos dias. Até que ponto estão sendo pregadas hoje as boas novas do reino? E quem as está pregando? Vamos ver aqui. Essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Disse Jesus Cristo na sua profecia a respeito do final do sistema de coisas. Leia Mateus 24, 3, 14. As boas novas do reino, o que é esse reino? O que ele fará e como podemos receber suas bênçãos? Então, estão sendo pregadas em toda a terra, em mais de 230 países e territórios do mundo. Aleluia. Em centenas de línguas, milhões de testemunhas do povo de Deus pregam zelosamente, até mesmo testemunhas de Jeová. Aleluia. Pregam essas boas novas. Eles procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7 e 9. Dirigem gratuitamente estudos bíblicos em domínio com milhões de pessoas que desejam saber o que a Bíblia realmente ensina. Que é impressionantemente cumprimento de profecia da palavra de Deus. Em especial, levando em conta que Jesus predisse que os cristãos verdadeiros seriam o que? Odiado por todas as nações, por todos os povos. Lucas 21 e 17. Estas boas novas do reino não serão pregadas em toda a terra habitada. Mateus 24 e 14. Louvado seja Deus. O que você fará? Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias? Por quê? O que é o fim? O que o fim significará para os opositores de Deus? E para os que se submetem ao governo do reino de Deus? Visto que tantas profecias bíblicas já estão cumprindo-se hoje, vocês não concordam que estamos vivendo nos últimos dias? Depois que as boas novas tiverem sido pregadas o suficiente segundo a decisão de Deus, o fim virá com certeza. Mateus 24 e 14. O fim se refere, irmãos, ao dia em que Deus acabará com a maldade. Rema, nai, chui, decante, os nema, chobalaia. Desta terra. Aleluia. Para destruir os que voluntariamente destruem a terra que se opõem à decisão de Deus. O fim virá com certeza. Mateus 24 e 14. O fim se refere ao dia em que Deus acabará com toda a maldade desta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E todos aqueles que se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Ele usará os seus anjos poderosos. Segundo Tessalonicenses 1, 6 e 9. E Satanás e seus demônios não mais desencaminharão as nações. Depois disso, o reino de Deus derramará. Benção sobre benção sobre todos os que se submetem ao governo espiritual de Deus. Aleluia. Apocalipse 20, verso 1, 3, 21, 3 e 5. O que seria sábio fazer? Visto que o fim do sistema de Satanás se aproxima, cada um deveria se perguntar. O que devo eu fazer? Aleluia. O que devo eu fazer? É sábio continuar a aprender sobre Jeová. Há seus requisitos para nós. João 17, 3. Seja um esforço estudante. Seja um esforçado, irmãos. E estudante da palavra de Deus da Bíblia. Crie o hábito de associar-se com outros que procuram fazer a vontade de Deus. Leia Hebreus 10, 24 e 25. Conheça a Deus por meio do estudo de sua palavra. E faça as necessárias mudanças na vida, a fim de ter o favor de Deus na sua vida. Tiago 4, 8. Por que destruição dos maus pegará a maioria das pessoas em surpresa? Por quê? Jesus predisse que a maioria das pessoas desprezariam a evidência de que estamos vivendo nos últimos dias. A destruição dos maus virá de modo súbito e inesperado. Como ladrão de noite, pegará a maioria das pessoas de surpresa. Leia Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Jesus alertou. Assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do filho do homem. Ok? Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam e davam-se em casamento. Os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso. Até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será a presença do filho do homem. Mateus 24, 37 e 39. Agora outra pergunta. Que alerta Jesus devemos levar a sério? Que alerta de Jesus nós devemos levar a sério? Portanto, Jesus disse aos seus ouvintes. Prestem atenção a si mesmo. Porque para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com o excesso do comer no bebê e com as ansiedades da vida. E de repente aquele dia usa pão de surpresa como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé. E serem aprovados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Em Lucas 21, 34 e 36. É sábio levar a sério as palavras de Jesus. Por quê? Por que é sábio levar a sério as palavras de Jesus? Porque aqueles que são aprovados por Jeová, Deus, e pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, têm a prospectiva de sobreviver ao fim do sistema de Satanás e viver para sempre no maravilhoso novo mundo tão próximo que Deus tem nos prometido. João 3, 16, 2 Pedro 3, 13. O que a Bíblia ensina? Nos últimos dias são marcados por guerras, falta de alimentos, terremotos e epidemias. Mateus 24, 7, Lucas 21, 11. Nos últimos dias, meus amados irmãos, muitos amam só a si mesmo. O dinheiro e os prazeres amam mais ao mundo do que a Deus. Segundo Timóteo 3, 1, 5. Nestes últimos dias, as boas novas do reino estão sendo pregadas no mundo inteiro. Mateus 24, 14. Então, irmãos, vamos nos preparar. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz que os últimos dias são marcados por esses acontecimentos. Guerras, rumores de guerras, falta de amor, irmão contra irmão, irmão traindo outros. Todos estes, irmãos, são epidemias do futuro, deste reino satânico, que ele está implantando o seu reino agora aqui na Terra e querendo acabar com o povo de Deus. Mas nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus para percorrermos esse sistema e levantarmos acima de tudo e dizermos só o Senhor é Deus e pregar a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Ouça essa mensagem, divulgue essa mensagem. Divulguem a palavra de Deus, porque esta é a palavra de Deus, aleluia, para o meu e para o seu coração. Glória a Jesus. Não despreze a palavra do Todo Poderoso, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, ok? Nós precisamos buscar o Senhor, porque se nós não buscarmos o Senhor, nós iremos ficar, sabe o quê? Atrás, ok? Eu vou louvar o Senhor com o hino para acabar o nosso programa. E aqui já estamos terminando, ok, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam abençoados. Vamos cantar um hinozinho aqui, eu vou ver se eu consigo cantar. Não sei se eu vou conseguir na sua roupa. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A ditosa cidade deve ser linda. Glória a Deus, aleluia. 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 Querubins Alis Reunidos Cantando Hosanas ao rei Breve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Estou rouca, mas eu louvo Meu Senhor Vere ainda Todos os discípulos Que passaram por aqui Pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac e Jacó Veriam Anjos e Querubins Alis Reunidos Cantando Hosanas ao rei Breve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Aleluia Glória ao Senhor Santo de Israel Louvado seja o teu nome Ó Deus Glória ao teu nome Jeová Glória ao Senhor Glória ao Senhor Amalamanai Amashovas Remanai Irmãos, se ficarmos Em comunhão com Cristo Aleluia Naquela linda cidade Querubins 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 Aleluia Reunidos Reunidos Cantando Hosanas ao rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém Para sempre Amém Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos Senhor, abençoe a cada um dos meus irmãos Toma cada um nas tuas mãos Senhor Ó Deus, envolve no teu sangue Obrigada Jesus por este programa Senhor, mais uma vez Obrigada Senhor por mais oportunidade que tu nos dá de falar do teu nome Mesmo rouca, mesmo triste Mesmo angustiada, mesmo o Senhor Enferma, mas eu louvo o teu nome Te agradeço Senhor, pois tu és digno De honra, de glória e de louvor Jesus eu te bendigo nesta manhã Senhor Nos dá uma semana abençoada Fica conosco, visita cada lar Cada coração Senhor, para a glória do teu nome Em nome de Jesus Um beijo grande meus amados irmãos O meu abraço Fiquem na paz do Senhor E muito em breve Estarei na América Produzindo os vídeos de lá para vocês Para a glória de Deus Que Deus abençoe nosso Brasil Abençoe todos os países do mundo A todos os irmãos Em nome de Jesus Paz Beijo grande